Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês o que fazer quando a gente tá passando por um momento de dor, né, ou de perda. Só pra compartilhar essa semana muito sincronicamente, tem duas pessoas próximas que se foram, né, na minha vida, e duas que estão muito doentes, né, uma delas tá até no hospital. Então, o que a gente faz quando a gente tá passando por esse tipo de coisa? São duas coisas que eu compartilho com vocês que eu sei que funcionam, né? A primeira é esteja presente, esteja ali com a família, com as pessoas mais próximas de quem, onde houve a perda. E a segunda é saber que existe um ciclo de vida, morte e vida. Não é a morte ou a perda, a mudança, aquilo ali é renovação pra vida renascer. E se a gente não encara, se a gente não tá presente nesse momento de perda e de dor, a gente, na verdade, tá preso nesse momento de perda e dor. E aí a gente não permite que a vida renasça, entendeu? Que vem a nova fase. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é que faz parte da vida, perda, dor, momentos de tristeza, e que a gente precisa estar presente nesses momentos, tanto pra nós mesmos, quanto pras pessoas em volta. Abraça essa dor e abraça esse momento, e sabendo que vai passar, porque o ciclo é vida, morte e renascimento. Vida, morte e vida. Nunca para no momento de mudança, de renovação. Ok? Queria compartilhar então, agradeço demais a presença de vocês e a gente vai se falando. Beijo.